Esta lenda cabeça esmagada conta a história de um homem chamado Bernardo. Bernardo era um homem nervoso e muito ignorante. Bernardo comprou uma moto que tinha o câmbio estragado que só engatava a segunda marcha. Um dia como outro qualquer, Bernardo acordou cedo, pegou sua moto e foi levar pra oficina pra poder arrumar. Uma coisa que Bernardo já sabia, é que o dono da oficina também era muito ignorante. Trouxe pra arrumar? Não, trouxe pra passear. Oxe homem, pois diga logo qual é o problema. Rapaz, eu comprei esta moto aqui, mas ela só anda de segunda. Pois então aproveita, porque amanhã já é terça. Bernardo já estressado, queria sentar, tava cansado, viu duas cadeiras vazias do lado do mecânico e perguntou. Oxe homem, tem alguém sentado aí? Rapaz, se tem eu tô recebido, porque eu não tô vendo ninguém não. Você tá muito respondendo, eu vou te dar um soco. Aí a porradaria começou, foi soco daqui, soco de lá, deitaram, rolaram no chão. Mas Bernardo era um homem já velho, tava cansado. O mecânico usava a habilidade do Clyde e tava full. Deu só uma porrada e esmagou a cabeça do Bernardo. Nas profundezas do inferno, Bernardo invocou os espíritos do mal para que pudesse retornar à vida e tivesse a chance de vingar a sua própria morte. E assim nasceu a lenda do cabeça esmagada. A primeira coisa que fez depois que voltou à vida, pegou uma arma e já foi atrás daquele que havia esmagado a sua cabeça. Chegando lá, ele se assustou e começou a rezar. Até mesmo tentou fugir, mas nada escapava da ira ou do cabeça esmagada. Cabeça esmagada veio buscar a sua cabeça e vai levar. Reza a lenda que até hoje o cabeça esmagada busca a cabeça dos platinos. Então se você é um platina, tome muito cuidado. Cabeça esmagada tá aí pra pegar você. Platina, como é que você tá platina? Respeita rapaz, é a minha primeira vez jogando nesse mapa aqui. Eita, tô vendo platina com medo aí, hein? Vai perder a cabeça platina. Opa! Vamos cair aqui em qualquer lugar mesmo. Vou cair aqui no centro aqui, não sei que lugar é esse. É a minha primeira vez jogando nesse mapa. Eu não tenho nem noção de arma, o que tem aqui. Airdrop, carro, não tenho nem noção. É a primeira vez, galera. Pelo jeito não tem ninguém caindo comigo aqui. Não sei se tem alguma coisa diferente aqui no radar também. Mas pela que eu tô vendo aqui não tem ninguém junto comigo. P40, beleza. É bom de loot. Lugarzinho bom de loot, hein? Mas cadê os platinos? Eu quero a cabeça dos platinos. Cadê? Me dê, papai. Me dê a cabecinha dos platininhas. Opa! O que é isso? Oxe, gelo? O que é isso, mano? Oxe, o que é isso aqui, cara? Olha a distância que vai o gelo, cara. Caraca, o gelo vai bem longe, mano. Eu achei que fosse alguma coisa, tipo um míssil, alguma coisa assim. Vou pegar essa arminha aqui, sei lá que arma. Opa, parece que tem alguém aqui perto. Opa, opa, opa. Tem alguém aqui perto. Eita. Platina. Cabeça esmagada, vem buscar a sua cabeça, vem. Cadê você, platina? Tá aqui perto de mim, cara. Olha o que eu tô vendo. Só começa 20 nesse mapa aqui, 19, acho. Opa, tá aí você. Eu já tomou um capa. Ai, minha cabeça. Alfabelão. Opa. Cabeça esmagada, vem buscar a sua cabeça, platina. Ó, grosa, amor. Cabeça esmagada, vem buscar a sua cabeça, platina. Toma muito cuidado. Cara, olha, só tem 11. Caraca, não vou matar nem 5 desse jeito. E olha o tamanho do mapa, cara. Uma coisa que eu reparei, parece que a safe aqui fecha bem mais rápido. Que já parece que já apareceu a primeira safe ali, ó. Ou eu tô enganado, sei lá. Parece que tá fechando bem mais rápido. Se não acabar o tempo, eu vou olhar o tempo da safe também, se é o mesmo tempo. É, 1 minuto e 24, ó. Não é o mesmo tempo. Na outra, nessa partida, nessa safe, se eu não me engano, seria 2 minutos e pouco. Aqui só mostrou 1 minuto e pouco. Aí já apareceu a primeira safe, ó. Então ela fecha mais rápido mesmo. Outra coisa também, parece que o personagem aqui corre mais rápido, né. Ou é impressão minha, sei lá. Que estranho. Eu aí não acho mais ninguém, ó. Só tem 10, cara. Nossa, vou matar quantos desse jeito? Mesmo que eu mate esses outros 10, eu vou ficar com 11 kills só. Você tá louco. E tem que vir na ranqueada, né, velho? Imagina esse mapa aqui na ranqueada. Tá maruco. Área azul também, ó. Só o ouro, filho. Dando uma mirada aqui, né. Porque eu não sei como é que funciona esse mapa aqui. Tá estranho, cacelo, ó. Eu achei muito... Muita casa, sei lá. Deveria ser mais deserto, assim. Tem muita casa ali, né. Muita casa mesmo aí, pra você ver, ó. Tem casa, é cover. É muito cover, né, que eu quero dizer. Opa, parece que tem gente brigando aqui perto. Vou tentar pegar um... Opa, tentou trocar por um coelho. Que isso, o cara vai deitado na tirolesa, mano. Meu Deus. Não consigo mirar aqui, não consigo. Opa, vai, gerinho. Opa, aqui me deu um capa, respeita. É, brinca com platina. Cabeça esmagada pode ser ferido, mas não pode ser morto, hein. Eita. Corre, bem. Corre, porque o cabeça esmagada vai pegar a sua cabeça. Platina vai esmagar a sua também, bem. Opa. Ó, só tem sete, velho. Ah, não. Como é que brinca desse jeito, velho? Como é que joga? Opa, estão brigando ali. O Alfa já vai tentar roubar uma kill. Vamos chegar mais perto, porque senão não vai dar conta, não. Chega mais perto, bem. Opa. Chega mais perto. O Alfa tenta puxar aquele capa e esmaga a cabeça desse platina, rapaz. Cadê você, platininha? Platina. Achei você, platina. Tem que puxar o capa, não foi. Tem que puxar o capa, não foi. Joga o gelinho. Ah, platina. Perdoa a cabeça, platina. Respeita a cabeça esmagada, rapaz. Respeita. Não é assim, platina. Não é assim que se faz. Vamos pegar a munição, hein? Estamos quase sem munição já. Vamos atrás de ó. Só matei dois e tem mais quatro, só. Caraca, velho. Tá morrendo muito rápido. Preciso de gelo. Ó, achei um gelo, beleza. Não tem mais nada que eu preciso aqui, não. Não tem mais nada, vambora. Ah, velho. Só tem mais quatro, olha. Mesmo que eu mato os quatro, eu vou ficar com seis kills só. Caraca, mano. É, parece que... Eu não sei se é impressão minha, mas parece que o personagem anda mais rápido aqui. Corre mais rápido, né? O mapa é grande, assim. É bem legal o mapa. Só o problema é... É muito cover, ó. É muita casa, velho. Imagina se aqui o cara camperar, o cara ruxar dentro de uma casa dessa, se for na ranqueada, velho. Tá maluco. Muita casa, mano. Tem que ser... Se fosse deserto, é deserto, né? Guarita, ó. Guarita, só o ouro. Guarita, ninguém desses guarita não tem. Naquele drop ali, vê se acha uma... Vê se tem mais giro. Agora tá vindo gelo até no drop, né? Opa, deu uma bugadinha aqui. Ah, vê se acha um colete... Um capa três também, né? Que o platina acabou com o meu colete, que engraçado. Meu capacete, na verdade. Deu um capão aqui que andei pra trás. Ai, socorro. Tomara que não tem ninguém aqui, senão vai... Opa, tem gelo e capa quatro. Ô, louco, o que é isso? Rapaz, e esse capa quatro, galera? Não era pra vir na ranqueada, depois da atualização? Por que que não veio? O que que aconteceu? Opa, parece que tem gente aqui. Joga o gelo alfa. Cuidado, platina. Não atira no cabeça esmagada, rapaz. Não atira que você vai tomar o capa. Você vai tomar o famoso. Eita. Corre, ruxou. Ele veio pra cá, vamos pra lá. Vai, corre. Ele joga o gelo, bem, senão você vai acabar morrendo. Vamos correr daqui, porque se ele ruxar, nós morrem. Acelera, acelera. Vem, vem, seu bosta. Vem, ruxa, vem, vem. Toma, toma, vamos, capa. Eita. A papelão. Opa. Falta pro lobby, seu bosta. Deixa o like, Fidicris. Deixa o like. Ó, três aqui, ó. Tem mais um chegando ali. Já vamos ruxar nele. Acelera, bem, acelera. Tentou puxar o capa. Não, foi. Vai, dá cara, Platina. Dá cara, Platina. Dá cara, moço. Vamos ver se tem mais gelo aqui. Meu Deus do céu, não precisa de gelo. Só tem dois. Opa, meu Deus do céu. Uma mina de ouro de gelo aqui. Socorro, meu Deus do céu. Platina, me dá esse gelo. Me dá esse gelo, Platina. Vamos lá, Platina. Mano do céu, cara. Opa, vai gelo. Vai gelo. Vai gelo. Meu Deus. Vai matar a cabeça esmagada, cara. Que isso, mano. Vai tomar o famoso, hein. Vai tomar o famoso. Toma, toma. Mais um. Olha o outro. Toma. Cinco capas seguido aí pra você. Respeita, rapaz. Respeita a cabeça esmagada. Opa, me devolve a minha P40, rapaz. Cadê o último? Só falta um, ó. Vou matar cinco só, velho. Que isso, mano. Isso se eu não morrer pro último, né? Vai ficar com cinco kills só, cara. Eu não entendi essa, não. Acho que é tudo mais rápido nesse mapa aqui, né. Porque, como é só vinte também, hein. Oitete, oitete. Não, puxou, não. Oitete, eu tô puxando. Ai. Ai, minha cabeça. Ó, tô pulando aqui na... Ah, tchum. Opa. Ó, papelão. Ó. Jogou, jogou o gelo. Vai, correu. Jogou o gelo pra trás. Correu, jogou o gelo pra trás. Papai, jogou outro na trás e um na frente. Cara, eu, sinceramente, não gostei muito do mapa. Por causa de muita casa. Tem muita casa. Valeu, se inscreve no canal. Tchau, obrigado.